Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu falarei um pouco sobre adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar pedindo para você olhar para cá. 4 quintos mais 1 terço, quanto que é? Realizar uma adição de frações como essa, que envolve números pequenos, 1, 3, 4, 5, é muito fácil. Você pode fazer isso de maneira muito rápida, utilizando a seguinte técnica. A gente começa colocando um traço grande de fração assim. Em seguida, a gente vai realizar algumas multiplicações. Veja só! 5 vezes 3 é igual a 15. A gente multiplica os denominadores, coloca o resultado bem aqui. Agora, em seguida, 4 vezes 3 é igual a 12. Eu coloco bem aqui. A gente está realizando uma adição de frações. Agora a gente vai multiplicar 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui e essa parte acabou. Simples assim. Eu multipliquei 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 1, 5. Agora basta repetir esse denominador aqui, que é o 15, e realizar essa adição. 12 mais 5 é igual a 17. É isso que eu escrevo bem aqui. E acabou. A gente pode até dizer que 4 quintos mais 1 terço é igual a 17, 15 avos. Agora, será que utilizar essa técnica é conveniente para a gente realizar essa adição de frações? Será que utilizar essa técnica aqui é bom? Bom, observe que para utilizar essa técnica aqui, você teria que começar multiplicando 16 vezes 64, que talvez seja uma multiplicação que você não consiga fazer ali com o cálculo mental. Porém, realizar essa adição de frações também é fácil, desde que você observe que o MMC de 16 e 64, isto é, o MMC dos denominadores, é o próprio 64. E isso ajuda muito a gente a realizar essa adição de frações. Eu vou explicar melhor. Veja que 64 é mesmo um múltiplo de 16. Ele é igual a 4 vezes 16. 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 6 é 24. 40 mais 24 dá 64. 64, é claro, é um múltiplo de 64. Ele é igual a 1 vez 64. Mais do que isso, 64 é o menor múltiplo comum a 16 e 64. É sempre assim, quando você vai calcular o MMC de dois números e um deles é múltiplo do outro, o MMC será o maior dos números. Bom, e como é que isso vai nos ajudar para realizar essa adição de frações? Bom, isso vai ajudar porque a gente vai poder substituir essas duas frações por duas novas frações com um denominador comum. E esse denominador comum vai ser justamente o MMC, que neste caso é 64. Ficam faltando os numeradores, mas a gente vai determinar com tranquilidade. Veja que nessa primeira fração, o denominador que era 16 agora é 64. É como se ele tivesse sido multiplicado por 4 bem aqui. 4 vezes 16 é 64. Para determinar o numerador, basta multiplicar aqui em cima por 4 também. 4 vezes 1 é igual a 4. A gente pode até dizer que 1 dezesseis avos é uma fração equivalente a 4 sessenta e quatro avos. No caso dessa segunda fração, o denominador é o mesmo. Então o numerador também vai ser o mesmo. É como se a gente tivesse multiplicado aqui embaixo e aqui em cima por 1. Bom, vamos em frente. Como essas frações têm denominadores iguais, fica muito fácil realizar a adição. Basta repetir o denominador, que no caso é 64, e realizar essa adição aqui dos numeradores. 4 mais 1 é 5. A gente pode dizer que 1 dezesseis avos mais 1 sessenta e quatro avos é igual a 5 sessenta e quatro avos. Talvez você esteja pensando, mas se eu utilizar essa primeira técnica aqui, vai dar certo? Com certeza vai dar certo. Porém, para chegar a este resultado aqui, você terá que fazer várias simplificações, ok? Bom, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente realizar essa adição de frações aqui. Quanto é 3 vinte e cinco avos mais 1 sessenta e cinco avos? Bom, você pode utilizar a técnica que você achar melhor. Qual técnica você vai usar? Essa primeira aqui ou essa usando o MMC? Bom, você pode ver qual delas se encaixa melhor nessa situação. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho